Mano, eu olhando, eu fico constrangido. Tipo, se fosse hoje me chamassem pra ir pra banheira do Gugu com as meninas praticamente peladas. Tipo assim, eu acho que eu ia ficar constrangido, porque ia ficar com o pau muito mole, velho. Tu tá falando isso por causa da tua mulher e tal? Não, não, porque, porra, você vê aquele negócio, é meio constrangedor, eu acho. É meio constrangedor, né, velho? É emocionante a palavra. Ah, mano, todo mundo assistindo você tendo uma banheira com a menina pelada ali, sabe? Que bom, mas dependendo do seu perfil também. A menina com o cara é louco. Então? E ainda tocando a musiquinha. Uba, uba, uba. Não, não, aí eu pensando que a minha mãe tá vendo aquilo meio-dia, comendo. Aham, porque ela morreu assim. E eu encoxando as meninas. E o cara que treta na cara. Sabe assim, aonde que tá a porra do sabonete? Tá na chana.